Vitória e Santa Cruz começam a mil. Aristizábal mergulha na primeira boa chance. Robinson lixe calcanhar, tenta pegar Nilson desprevenido. A surpresa vem depois da falta batida por Fernando. Samir desvia com um bonito toque. Vitória é uma zero. Gol do Vitória, Samir, Samir número 11. O Santa Cruz faz, mas não vale. Rincon está impedido. O Vitória ainda teve a oportunidade de ampliar com o Robson. Faça perto. Se estava quente, ferve. Quando Nilson e Aristizábal trocam gentilezas. Tudo bem, eles fizeram o gol, comemoram o gol dele. E vai comemorar com a torcida dele agora, vem me xingar. Estou ganhando o jogo, não posso ficar nervoso. Ele está um pouquinho nervoso, mas faz parte. Em arranque e marca dessa vez, é Samir. Agora sim é para valer. Vitória 2 a 0. Gol do Vitória. De novo ele, Samir número 11. Tem mais. Leandro joga na área. André e Domíris se enrolam. E a bola entra. 3 a 0. A festa está completa. Gol do Vitória. O gol que sacramenta a classificação rubro-negra. O gol contra o Domíris. 3 para o Vitória. 0 para o Santa Cruz. O Vitória chega à final com a vantagem de jogar por dois empates. Mas o adversário é o Bahia. E num Bavi, tudo pode acontecer. Num Bavi é impossível você dizer que tem favorito. A qualquer momento, aquela equipe que for mais aplicada é que consegue o título. Vamos aí contra o Bahia agora, ganhar esse jogo, que vai ser muito difícil. E vamos aí, tentar ser campeão. Esquentem os tambores para os rubro-negros. Já começou a contagem regressiva. E aí O que você está indo,阿倫? Então a gente pega para as grandes minhas. Você está indo. E aí